Foi assinada hoje no Ministério das Relações Exteriores uma portaria que prevê a criação de um grupo de trabalho que deve propor ações para aperfeiçoar o atendimento aos eleitores brasileiros no exterior. A portaria foi assinada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Dias Toffoli, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do DF, desembargador Cruz Macedo. Um dos objetivos do documento é estudar formas de ampliar a participação dos brasileiros que moram em outros países no processo eleitoral brasileiro. A população brasileira no exterior, estimada em cerca de 2 milhões de brasileiros, votaram nas eleições presidenciais em torno de 150 mil, de 300 mil que estavam cadastrados. Então a ideia é que nós possamos ampliar esse número de participação e ampliar as possibilidades de acesso às eleições por parte dos brasileiros no exterior. Para isso, o grupo deve estudar as dificuldades enfrentadas por esses eleitores e propor soluções. A abstenção, infelizmente, ou a não comparecimento dos eleitores nas urnas é bastante alta no exterior. E nós queremos justamente ver onde é que estão os problemas, como resolvermos da melhor maneira. A experiência do TSA e do Itamaraty, que aplica às eleições no exterior, portanto, vem a calhar para buscar uma solução.